Olá, bem-vindo ao canal. Venho para mais um giro de notícias do mundo dos famosos. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. E ative o sino de notificação. Vamos para as notícias. Há mais de 30 anos, Leonardo conhecia Bruno e Marrone em Goiânia. Na época, Bruno ainda nem cantava profissionalmente e o cantor, que se apresentava com o irmão Leandro, foi um dos responsáveis por apresentar os dois artistas e lançar a luz no mundo da música. Mais de três décadas depois, eles sobem no palco juntos com a turnê Cabaré e comemoram a oportunidade de estarem juntos em um projeto. Para nós é um prazer muito grande fazer parte desse projeto que o Leonardo lançou. O mundo deu uma volta danada e a gente está aqui junto depois de 30 anos, disse Bruno. Cabaré é um projeto musical de Leonardo. Em 2014, ele gravou em parceria com Eduardo Costa e agora se apresenta em uma nova turnê com Bruno e Marrone, com os maiores sucessos das carreiras deles e também músicas inéditas. Sobre a escolha dos novos parceiros, o cantor sertanejo disse que foi procurado por outros artistas, mas preferiu gravar com a dupla. A gente se parece muito, além de termos as mesmas idades. Tive amigos cantores famosos que queriam fazer o Cabaré comigo, mas achei que o Bruno e Marrone iriam encaixar mais. É a tampa e a panela. Estou muito feliz de estar com eles. Amo esses dois caras. Mesmo fora da música, tenho uma afinidade muito grande com a família deles. Agora, com carreiras para lá de consolidadas, os três artistas sobrem juntos no palco do Cabaré. Com uma decoração toda em vermelho, 18 bailarinas e números circenses, eles animam o público com sucessos e canções inéditas. São músicas que abriram as portas para nós. A gente agradece muito essas músicas e vamos cantar porque a galera gosta, diz Marrone. É o que toca em um cabaré. Você já foi em um cabaré? Eu já fui em vários e só toca essas músicas lá, brincou Leonardo. Gustavo Lima encerrou a sua parceria com o frigorífico Goiás, conhecido por ter criado a picanha Mito, em homenagem a Jair Bolsonaro. O cantor, que também era sócio do estabelecimento, não possui mais nenhum vínculo com o mesmo. Segundo informações, Gustavo vem tentando desvincular sua imagem de assuntos que envolvem política. A decisão partiu após o famoso ser alvo de polêmicas por causa dos cachês de seus shows. A assessoria de Gustavo Lima informou que a desvinculação do sertanejo com o frigorífico Goiás não tem relações com questões políticas. Já o frigorífico Goiás, empresa apoiadora de Jair Bolsonaro, disse que optou em não renovar o acordo com o cantor, devido a uma decisão interna em anunciar uma nova parceria de sucesso. Também lançará uma nova unidade em breve com o show de Guilherme e Santiago. Leonardo Gonçalves, cantor souzense, morreu neste sábado vítima de infarto em Maceió, no estado das Alagoas. Léo estava fazendo um treinamento para vigiante para uma grande empresa que vai se estabelecer nos próximos dias na Cidade Sorriso. O cantor começou a sentir-se mal-estar durante o dia. À tarde, acabou infartado e não resistiu. Pelas redes sociais, os amigos de Leonardo Gonçalves muito querido e conhecido em Souza lastimaram o acontecendo. A notícia chocou a população de Souza e região, tendo pego todos de surpresa pela sua partida repentina. Leonardo Gonçalves atualmente estava em carreira solo. Triste gente que ele descansa em paz, que Deus reconforte o coração toda a família. Deixe o like e se inscreva no canal. Obrigado. Obrigado.